Só dizendo que os kuduristas são bandidos, porque nós kuduristas saem mesmo do mundo da delinquência pra kuduro, não tem como. Não há kudurista que não foi bandido, mas se tem um kudurista que não foi de grupo só. Acho que maior parte do pessoal, maior parte do pessoal. Todos, todos, eu conheço todos, foram de grupo, todos, não tem como. Tá vendo? Não tem como. E o kuduro, no safó mesmo, tá vendo? No safó. O bruto não é menino, nem kudurista que chamavam Betinho e tudo mais, também foi de grupo. Agredir. Foi de grupo. Os vagabundos foram de grupo. Putulilas. De grupo, todos foram de grupo. Tá vendo? Acho que essa noite dele que não foi de grupo, né? Noite e dia. Ela tem a grupo dela. Lá no cojo. É carizenga, né? Não, ela é do Rangel. Do Rangel. Rangel, que tem um monte de grupo. Ela tem a grupo dela, com as balulas. E todas. Conhece-se mesmo todo o movimento. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.